A empresa sueca Ocean Sky está lançando um serviço de turismo completamente original. Uma viagem de 15 horas pelo Polo Norte, a bordo de um dirigível de luxo. A passagem custará cerca de 913 mil reais e dará ao passageiro o direito a uma cabine com duas camas. Dentro do dirigível, os passageiros terão à disposição um restaurante de luxo, com sala de espera e bar inclusos. Os turistas terão uma vista panorâmica do Polo Norte, graças a uma sala especial com vidro na parte inferior. O dirigível vai ser preenchido com hélio, um material não inflamável, e pode pousar em praticamente qualquer superfície plana, incluindo a água.